Bota a live pra ver, porque já estamos aqui no Warzone. Perdemos. No Warzone, VAP, concentração máxima. Eu tive que fazer uma coisa pra ele funcionar. O quê? Diminuir o overclock. Eu voltei ele pra 150, 200. Ah, olha aí, cara. Porque o que ele tava dando, indicando o erro de DirectX, mas ele tava também apontando. Sua GPU teve uma carga acima, assim. Mano, você não quer tirar esse overclock pra não ter risco de você cair no meio da partida, não, velho? Ah, aqui no padrão acho que tá de boa. É? Então tá bom. Ele abriu, tava crashando toda hora na hora que eu clicava pra buscar a fila. Ok. Desculpa, você falou já, mas repetindo. Full HD, baixo e é isso. Full HD, baixo. Ok. Ó, mudança que a escala é em 100%. Perfeito. E que teclado do Mario? Que Mario? É um teclado que eu montei, galera. Eu montei um teclado com os keycaps do Mario. Eu montei esse teclado. E é um teclado... Tá também. Diminui o som aí. Aí, perfeito. Aí o som sai só por aqui, ó. Pronto. Você tá ouvindo? Bom. Tá, então beleza. O Corzone aí tá bem pesado nessa 30 e 50 aí, tá? O Gagala aqui tá... É, aqui o Gagala aqui. Se fosse uma 40 e 50, eu pegava mais. Nitro V acho que pegou 130, não foi? Nitro V... Acho que foi. É, acho que pegou em cima de 100. Aqui a gente pega um pouquinho menos. Mas se for um CS, Valorant e tal, jogo leve aí... Esse Legion vai ser melhor. Vou falar aqui, Vap. Vap, que a força esteja com você. Ok. This is the way. Ah, e tem gente aí, Vap, sai daí e corre, pelo amor de Deus. Eu preciso parar de... Humilhado, eu diria. Ô, louco. Eu não matei, não. Não matou, não. Mesmo assim, você... Humilhou ele. Assustou, né? Assustou. Só que ali, realmente, a questão do limitador agora, ali, tá um pouco diferente. Varado! Que isso. Humilhado. Ô... Aqui é... E ele tá explicando, tá? Ele vai matando e explicando. O negócio mais confiável é olhar lá em cima, né? O tempo de placa de vídeo é o que tá maior, então a placa de vídeo tá limitando mais. Apesar dali ele tá alternando. Eu acho que, de fato, é uma questão de você acertar o cálculo, acertar a fórmula. Acho que de jogo pra jogo, talvez. E é um certo problema, né? Vai ser sempre... Ele habla e joga. Ele habla e joga, exatamente. É o bichão mesmo, né? É o bichão. A questão de desempenho que você falou, o Nitro V450 fez 130 em live. 130, tá aí. É, aqui a gente fica um pouquinho abaixo mesmo. O Warzone... Poderia sair pegando um pouquinho mais se fosse a placa de vídeo um pouquinho mais forte, né? É, essa história do jogo competitivo, então, fica mais pra CS, Valorant, LoL, jogos realmente leves, né? Tá funcionando, mas lá parece que é pelas duas horas. Não tenho certeza. Talvez já no começo do dia já esteja. Uh! E, agosto, a Vél vem com a linha nova delas. Luqueta, uma coisinha que eu não vou falar agora, depois, quando o VAP terminar o Warzone. Porque perguntaram qual memória que eu compro pra esse Nitro. Mas, disso aqui... Eu não posso tirar dessa tela aqui. Agora, neste momento, não podemos. É... É... Gostou do efeito sonoro do tiro? VAP, é... E o Lucas Vinácio se tornou membro do Bente. Tamo junto, viu, Lucas? Obrigado, Lucas. Inclusive, os últimos membros Bente que atualizaram aí, ou viraram, tá rolando sorteio lá no Discord, hein? Gente, daqui a pouco faz o segundo sorteio. É que eu não posso mostrar nesse momento, que senão vão me xingar, mas... Neste momento, não, não, né? Deixa na cana. Tamo no momento mais importante da live, que é ver se o Legion vai tancar a vitória do VAP no Warzone. Não importa a performance, o VAP tem que ganhar. VAP, você tem uma vida sobrando ainda ou não? Agora sim. Maravilha. Mano, o segredo aí é você cair... E caiu, mesmo. O segredo era esse, mesmo. Era só cair, mesmo. Acabou o jogo do VAP? Calma, não. Ah, você tem que cair por alguns segundos, vivo. E se você ficar de paraquedas, você ganha também? Não conta também, ó. Ah, é que tá atrás do TC. Tá atrás... Ah... VAP, ele se dá bem, cara. Como que manda o superchat, a gente travou, senão a gente não vai conseguir terminar essa live. Aí fica pro... Pro próximo... Pro próxima live. O Vansimon também, o Igor Nunes também, a gente tamo junto. Tamo junto, Igor. Não! Cê tá com vida? Tô. O áudio tá com um pouquinho de delay, né, VAP? É um pouquinho, mas eu escuto pelo monitor antes. Beleza. Tem esses pontos. O Dell G15 ganha onde? No processador. É um cartão... Cartão S2? Cartão SD, né? Suporta. É micro. Outra G15, não suporta nenhum. Cartão. É, o G15 ganha na... Processador. O processador, eu tô entredido. Só isso. Tinha um GTR ali, cara. Era um carro de polícia. Você tem vida ainda, VAP? Não. Ai, meu Deus do céu. Você tá muito exposto, cara. Agora acabou pra todo mundo. Quantos vivos? Que o FPS tá bem na frente. Não, 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 não. 13 ou 18, não entendo. Ai, tá muito longe ainda, cara. Não enxerguei. Ai, esse Legion vai ser reprovado, cara. Ai, ai, ai. Tô ficando pressionado agora. Mas eu vou falar, galera. Eu acho que esse Legion, ele não concorre... Na minha cabeça, ele não concorre muito contra a Dell G15. Eu acho que todos os notebooks com 30 e 50 estão concorrendo contra a Nitro V40 e 50. Incluindo esse Legion. Tá ligado? Eu acho que quem que não concorre contra a Nitro V40 e 50? Os que tem 20 e 50, que aí fica abaixo de 4 mil reais. É. Mas tirando eles, cara, acho que passou de 4, você começa a pensar aí no Nitro V40 e 50. E eu acho que o ponto é, esse Legion ou Nitro V? É aí que tá a briga, eu acho. E aí... Entendo a sua pergunta. E aí, claro, em conjunto, esse Legion dá um pau no Nitro V. Um pau... Então, eu imagino que a maioria vai preferir o Nitro. Pela performance. A performance vai ser o definitivo aí da questão toda. Mesmo explicando, talvez, a pessoa tendo um conhecimento. E a tela pode ser diferente. Essas coisas podem ser diferentes pra ela? Ela vai preferir o Nitro por causa da performance. Não tem jeito. Vamos lá, viu? Não! Galera, a gente não vai falar mais nada a partir de agora. Eu vou aumentar o som do VATRI. Meu Deus, cara! Que partida tensa é essa, véi? O coração do VAP tá como? Tá tocando um funk? Eu tô ouvindo um funk, mano. Eu dou uma louca aqui no VoIP. O que é foda? Se quiser entrar, vai ter que encarar. Meu Deus! Não! Ah, mano! Eu morri duas vezes pra dois metros horrorosos do Warzone, que é 12 de fogo e maluco de escudo. Ah, ele ficou em top quanto, VAP? Não sei. Vamos ver, vamos ver. Top 5, hein? Top 5. O Legion está reprovado. Reprovado. Você morreu pro cara que tava falando... É... Como é que é? Se paga no dono da... Vem de frente, vai ter que encarar. Esqueci agora que eu quero o ritmo. Caramba, cara. É a bala. Ó, mas essa partida tava difícil. Eu acho. 104 FPS. 104. Não, dane esse FPS. Não, ele foi abaixo do nitro V. Faltou placa de vídeo. Eita, não tem 50. Tá, tá doido, né? Mas eu... A partida tava difícil desde o começo, VAP. Eu senti que você pegou um high level aí. High level. Tá aí, cara. Enfim, ó. E alguém fala aqui, ó. Se quiser, me ame. Meu flow é pane. O Cássio Lucas conhece essa música. Que isso, cara? Tá aí. E era o Cássio Lucas que te matou, cara. Que isso. Tá aí. Nossa, agora que eu reparei que o VAP tá invadindo minha tela aqui, cara. Agora que eu vi. Vocês não me avisaram. Invadindo sua tela? É minha tela não. É minha câmera. Aqui, ó. Ah? Ah, pra cima. Opa, opa, opa. Vá, zoolia. Bom, enfim, é isso, né? Quem ganhou foi quem te matou? Eu acho que não. Eu discuto. Bom, galera. Não compre o Legion e o Slim 5i. Não vai fazer você ganhar no Arzone, infelizmente. Tô brincando, tá? Situação dura. E situação, né? Aí tira um corte disso. É, aí o pessoal fala. Ah, o Lucas falou pra não comprar o Legion 5i. Mas. Muitas coisas são assim, né? Mano, quem te fez ganhar foi Nitro V2050. E Nitro V4050. Foi só Nitro V que você ganhou? Foi só as únicas duas vezes que você ganhou foi Nitro? Foi. A última vez que eu ganhei alguma coisa foi no Alienware, agora no CS. Tá, entendi. Era o Royal foi só Nitro V, hein? Aí que é isso, velho. Nitro V, ele tem o cheat, né? Ele é diferenciado do quê? Pro Warzone. Pro Warzone, exato. Pro Warzone. Aí, cara. Bom. E ó, pessoal. Passando aqui pra avisar, que nós temos o nosso site de promoções. O bentipromos.com. Onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou?